Louco 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 Araia 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 Xilofone 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 Espirrar 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 Aldeia 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 Encontro 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 Parabans 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 Onde 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 Lavanderia 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 Vista 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 Louco Louco Araia Xilofone Xilofone Espirrar Espirrar Aldeia Aldeia Encontro Encontro Parabans Parabans Onde Onde Lavanderia Lavanderia Vista Vista Olavo 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 Bolha 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 Guarda-Chuva 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 Sentar 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 Fio 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 Martelo 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 Apesar 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 Corrigir 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 Conhecer 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 Chateado 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 Olavo Olavo Bolha Bolha Guarda Chuva Guarda Chuva Sentar 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 Fio Fio Martelo 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 Apesar 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 Corrigir Corrigir Conhecer 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 Chateado 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 Sem 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 Sluitário Suitário Sluitário 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 Março 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 Xadrez 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Banheiro 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 Pressa 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 Oitavo 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 Graduado 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 Grosseiro 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 Sem Sem Sluitário Sluitário Março Março Xadrez Xadrez Aviso Prévio Aviso Prévio Banheiro Banheiro Pressa 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 Oitavo 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 Grosseiro Grosseiro Ic 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 Criança 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 Frequentemente 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 Ainda 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 Maio 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 Através 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 Assim 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 Descasca 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 E C Criança Criança Uma vez Uma vez Uma vez Frequentemente Frequentemente Ainda 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 Maio 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 Através 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 Assim 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 Descasca 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 De praia De praia De praia De praia Privado 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Peça 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 Do que Do que Do que? Do que? Recusar 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 Batata 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 Senhor 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 Osso 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 Banho 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 De praia De praia Privado Conforme Conforme Peça Peça Do que? Do que? Recusar 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 Batata Batata Senhor 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 Osso Osso Banho Banho Também 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 Lançar 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 Diariamente 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 Engenheiro 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 Golpe 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 Universidade 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 Passado 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 Cozinha 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Medo 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 Também Também Lançar Lançar Diariamente Diariamente Engenheiro Engenheiro Golpe Golpe Universidade Universidade Passado Passado Cozinha 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 Por sorte Por sorte Medo 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 Pessoa 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 Servir 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 Levantar 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 Tiro Tiro Compreendo 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 Exposição 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 Mau 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 Grau 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 Aluno 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 Entre 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 Pessoa Pessoa Servir 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 Levantar Levantar Tiro Tiro Compreendo 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 Exposição Exposição Mau Mau Grau 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 Aluno 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 Entre Entre Útil 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 Causa 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 Palácio 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 Confortável 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 Esqueço 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 Discutir 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 Retinham 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 Já 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 Perfeito 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 Mesa 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 Útil 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 Causa 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 Palácio Palácio Confortável 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 Esqueço 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 Discutir Discutir Retinham Retinham Já 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 Perfeito Perfeito Mesa Mesa Muito 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 Favorito 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 Maravilha 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 Esperar Esperar Solgave 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 Cursar Arranhão Cursar Arranhão Cursar Arranhão Cursar Arranhão Rapidamente 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 Fume 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 Continuar 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 Querida 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 Muito Muito Favorito Favorito Maravilha Maravilha Esperar Esperar Salgado Salgado Cussar Arranhão Cussar Arranhão Rapidamente Rapidamente Filme Filme Continuar Continuar Crida 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 Abraço Chato 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Somente 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 Nós 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 Difícil 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 Globo 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 Segue 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 Manter 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 Greve Abraço Abraço Chato Chato Por favor Por favor Somente Somente Nós Nós Difícil Difícil Globo Segue Segue Manter Manter Puxar 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 Trazer 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 Bastante 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 Restaurar 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 Tímido 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 Seu 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 Chão 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 Espaço 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 Recioso 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 Puxar 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 Trazer 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 Bastante Bastante Restaurar Restaurar Qualquer Qualquer Tímido Tímido Seu Seu Chão Chão Espaço Espaço Recioso Recioso Coroa 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 Nava 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 Helicóptero 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Grande 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 Alto 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 Honesto 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 Deixei Deixei Deve 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 Croa Croa Nada Nada Helicóptero Helicóptero Desde há Desde há Por aí Por aí Grande Grande Alto Alto Honesto 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 Deixei 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 Deve Deve Interligente Integridente Inteligente Informado Arrumado 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 Trimestre 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 Sete 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Contra 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 Menção 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 Estante 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 Cultar 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 Significar 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 Inteligente Arrumado Arrumado Trimestre Trimestre Sete Em breve Em breve Contra Contra Menção Menção Estante Estante Cultar Cultar Significar Significar Público 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 Acordado 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 Rico 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 Solo 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 Estação 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 Mercado 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 Explicar 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 Tesouro 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 otrum 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 tor 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 público público acordado acordado rico rico solo solo estação estação mercado mercado explicar explicar tesouro tesouro otrum otrum tor toro Music tubo emprestar emprestar o emprestar emprestar tem Atrás 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 Cuidado 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 Partida 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 Momento 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 Discurso 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 Jornal 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 Perdão 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Parece 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 Impostar Impostar Atrás Atrás Cuidado Cuidado Partida Partida Momento Momento Discurso Discurso Jornal Jornal Perdão Perdão De várias De várias Parece Parece Oposto 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 Até 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 Negrau 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 Hábito 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 Juntes 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 Parulhento 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 Claramente 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 Doce 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 Escolar Escalar 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Oposto Oposto Até Até Negrau Negrau Hábito Hábito Junte-se 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 Parulhento Parulhento Claramente Claramente Doce 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 Escalar 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Lua Campo 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 Retorna 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 Sétimo 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 Preencher 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 Preferir 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Milagre Aventura 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 Garagem 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 Encontrar 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 Campo Campo Retorna Retorna Sétimo Sétimo Preencher Preencher Preferir Preferir Muito Pequeno Muito Pequeno Milagre Milagre Aventura Aventura Garagem 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 Encontrar 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 Valioso 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 Problema 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 Além disso 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro com um ouro introduzir 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 língua 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 coragem 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 comparecer 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 cenário 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 visão 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 valioso valioso problema problema além disso além disso com um ouro com um ouro introduzir introduzir língua 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 coragem coragem comparecer comparecer cenário 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 visão 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 cicard cicard de pé cicard de pé cicard de pé entrada 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 movimento 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 ódio odium ódio Ódio. Ódio. Permitir. 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 Oceano. 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 Perigoso. 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 Pensar. 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 Importante. 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 Cola. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Entrada. Entrada. Movimento. Movimento. Ódio. Ódio. Permitir. Permitir. Oceano. Oceano. Perigoso. Perigoso. PENSEco. PENSEAN. PENSEAN. IMPORTANT. PENSEAN. IMPORTANT. PENSEAN. 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 Maio Capitão 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 Círculo 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 Comparquilhar 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 Amendoim 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 Construir 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 Poeira 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 Brilho 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 Tamanho 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 Maio Maio Capitão Capitão Círculo Círculo Compartilhar Compartilhar Amendoim Amendoim Construir Construir Poeira Poeira Brilho Brilho Pote Pote Tamanho Tamanho Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Friado 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 Sangue Seng 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 Class 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 Famoso 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 Boa 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 Interessante 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 Lágrima 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 Tipo 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 Balanço 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 Armário de roupa Armário de roupa Friado Friado Sangue Sangue Classe Classe Famoso Famoso Boa Boa Interessante Interessante Lágrima Lágrima Tipo Tipo Balanço 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 Acreditam 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 Colo 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 Cozal 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 Capaz 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 Juntos 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 Vários 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 Isto 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 Amarbo 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 Ensolarado 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 Tosse 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 Acreditam 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 Cola 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 Casal 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 Capaz Capaz Juntos 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 Vários 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 Isto Isto Amarbo, amarbo, ensolarado, ensolarado, tosse, tosse, óleo, 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 porquê, 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 tradicional, Tradicional Objetivo Objetivo Pegue 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 Tal 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 Linha 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 Apreciar 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 Nervoso Ordem 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 Óleo Óleo Porquê 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 Tradicional Tradicional Objetivo 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 Pega 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 Tal 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 Linha 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 Apreciar Linha 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 Mingai 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 Prêmio 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Crio 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 Achar Rachar 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 Ciência Ciencia 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 Lidar con Lidar con Lidar con Lidar con Preguiçoso 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 Par 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ninguém Ninguém Prêmio 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 com lidar com preguiçoso preguiçoso par par o suficiente o suficiente silencioso 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 de qualquer forma Restejar 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 Confundir 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 Respeito 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 Forma 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 Diligente 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 Expresar 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 Ignorar 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 Lobo 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 Silencioso Silencioso De qualquer forma De qualquer forma Restejar Restejar Confundir Confundir Respeito Respeito Forma Forma Diligente Diligente Expressar Expressar Ignorar Ignorar Lobo Lobo Calma 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 Lagoa 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 Registro 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 Escolher 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 Viagem 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 Ambos 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 Sempre 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 Salve 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 Briante 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 Trabalhos 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 Calma Calma Lagoa Registro Registro Escolher Escolher Viagem Viagem Ambos Ambos Sempre Sempre Salve 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 Briante Briante Trabalhos Trabalhos Quadra 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 Morto 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 Mêntz 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 Poema 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 Maneira 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 Rocha 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 Febre 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 Feb Quadra Quadra Morto Morto Mente Mente Poema Maneira Maneira Rocha Rocha Febre Febre Casar Frustrar Frustrar Gritar Gritar Tonte 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 Sexto 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES METADE 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 A MEDIDA 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 OCULTAS 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 DEV 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 DOR DE CABEÇA 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 LAGO 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 TONTE 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 SEIS TU SEIS TU SEIS TU METADE 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 próprio próprio cava 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 saco 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 cronograma 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 reclamar 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 Excitar Excitar Falar 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 Taxi 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 Sobre Sobre Colheita Colheita Proprio Proprio Cava Cava Saco Saco Cronograma 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 Reclamar Reclamar Excitar Excitar Falar 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 Taxi Taxi História 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 Pesado 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 Máquina 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 Quarto 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 contar 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 anjo 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 suave 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 perdoar 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 geleia 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 ensinar 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 história história pesado pesado máquina 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 quarto quarto contar contar anjo 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 suave 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 perdoar 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 geleia perdoar geleia geleia ensinar 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 dicionário 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 Dividir 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 Dinheiro 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 Guia 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 Vela 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 Droca 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 Acidente 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 Gravata 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 Gosto 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 Diferente 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 Dicionário Dicionário Dividir Dividir Dinheiro Dinheiro Guia Guia Vela Vela Troca Troca Acidente Acidente Gravata Gravata Gosto Gosto Diferente Diferente Ladra-o 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 Ler 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 Remédio 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 Paz 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 Usualmente 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 Podria 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 Contundente. 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 Conter. 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 Conter-se. Academia. 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 Quadrinho. 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 Ladra-o. Ladra-o. Ler. Ler. Remédio. Remédio. Paz. Paz. Usualmente. Usualmente. Poderia. Poderia. Contundente. Contundente. Conter. Conter. Academia. Academia. Quadrinho. Quadrinho. Caverna. 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 Machucar. 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 Falha. 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 Quer. 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 Canhava. 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 Bekoc. 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 Vaj. 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 Vai. Entrar. 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 Desenhar. 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 Crescer. 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 Caverna. Caverna. Machucar. Machucar. Falha. Falha. Quer. Quer. Crescer. Caminhava. Caminhava. Pecote. Pecote. Vai. Vai. Entrar. 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 Desenhar. Desenhar. Crescer. 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 Dor de estômago. Passar. 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 Varrer. 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 Aranha. 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 Fornecem. 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 Senhorita. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cedo. 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 Basquetebol 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 Certo Certo Dor de estômago Dor de estômago Passar Passar Varrer Varrer Aranha Aranha Fornecem Fornecem Senhorita Senhorita Porquê Porquê Cedo 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 Basquetebol Basquetebol Pausa 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Presente 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 Pertencer 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 Cidade 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 Espalhar 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 Ambulância 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 Mordida 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 Delicioso 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 Morciaria 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 Pausa Pausa Algum lugar Algum lugar Presente Presente Pertencer Pertencer Cidade Cidade Espalhar Espalhar Ambulância Ambulância Mordida 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 Delicioso Delicioso Morciaria Morciaria Unha 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 Estilista 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 Vencedora 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 Aceita 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 Estrangeiro 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 Selva 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 Empurrar 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 Barato 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 Culpa 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Unha Unha Estilista 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 Vencedora 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 Aceita 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 Estrangeiro 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 Selva 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 Empurrar Emburrar 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 Barato 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 Culpa 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 Duas vezes. Nunca. 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 Placa. 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 Trabalho. 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 Empresa. 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 De quem? De quem? De quem? De quem? Computador. 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 Acima. 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 Pente. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Duas vezes. Duas vezes. Nunca. Nunca. De quem? Placa. Placa. Lávia. Placa. Placas. Placa. De quem? Computador. Computador. Acima. Acima. Pente. Pente. Confiar em. Confiar em. Dentro. 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 Ilha. 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 Milhares. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Favor. 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 Leva. 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 Geral. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. DÉCIMA PRIMEIRA ESTUPIDO 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 BAXO BAXO DENTRO DENTRO ILHA ILHA MELHORS MELHORS COPIA DE COPIA DE FAVOR FAVOR LEVA LEVA GERAL GERAL DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA ESTUPIDO 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 VAXO 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 A MAIORIA EMURIA 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 DOR 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 PASA REPARAR 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 CONTAGEM 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 Ouvir 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 Espero 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 Castelo 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 Qual 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 Emilia Emilia Dar Dar Dor Dor Rosa 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 Reparar Reparar Contagem Contagem Ouvir 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 Qual? País. 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 Estranho. 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 Segundo. 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 Dedo. 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 Estes. 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 Concertar. 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 Primeiro. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Dor de Dente. Dor de Dente. Dor de Dente. Dor de Dente. Vizinho. 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 País. País. Estranho. Estranho Segundo Segundo Dedo Dedo Estes Estes Concertar Concertar Primeiro Primeiro Agência dos Correios Agência dos Correios Dor de Dente Dor de Dente Vizinho Vizinho Rápido 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 Corrida 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 Deitar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Que 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 Turents 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 Rude 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 Azidar 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 Lenço 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Rápido 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 Corrida Corrida Deitar 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 Desenho animado Desenho animado Que Que Durante Durante Rude 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 Azidar 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 Lenço 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Escapar 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 Envergonhado 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 Bravo 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 Vida 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 Tornar-se 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 Ou 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 Gastar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Prática 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 Teatro 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 Escapar Escapar Envergonhado 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 Bravo 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 Vida 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 Tornar-se Vida 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 M covered ів Blim rato Vida 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 Mentira 5 Cresco Não Prática Prática Teatro Teatro Sombrio 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 Mais tent Mais tent Mais tent Mais tent Dinosauro 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 Trancar 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 Dormir 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 Desajun 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 Vestem 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 Assustado 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 Amigáveis 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Sombrio Sombrio Mais distante Mais distante Dinossauro Dinossauro Trancar Trancar Dormir Dormir Desejo Desejo Vestem Vestem Assustado Assustado Amigáveis Amigáveis Alguma coisa Alguma coisa Faculdade 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 Secum 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 Só 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 Bede 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 Frase Sujeito 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 Precisar 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 Grama 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 Ganho 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 Chinês 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 Faculdade Faculdade Século 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 Só 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 Pared Pared Frase 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 Sujeito 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 Precisar 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 Grama 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 Ganho 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 Chinês Chinês Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Terrible 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 Gosta Costa 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 Mover 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 Limite 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 Jovem 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 Venda 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 Passatempo 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 Cansado 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 Diferença 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Cansado 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 limite limite jovem jovem venda venda passatempo passatempo cansado cansado diferença diferença se não 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 O que é isso?